Bom pessoal, aqui é o Marcos Paulo, quem está falando com vocês, né? Nessa noite de terça-feira, dia 4 de setembro de 2012 Hoje vou tocar pra vocês a música chamada Queres Mesmo Ver Cristo Voltar? Essa música é de Mara Leite Então o que acontece? Ela é tocada em Cibemão Maior Espero que vocês possam ouvir E se preferir podem até comentar no Youtube Depois eu vou lançar aí no meu canal, beleza? Então vamos lá Música 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 Música